É tão bonito o mundo que é Tô como uma casa velha que com o tempo ruiu A chuva caiu em cima e a parede cacumbiu Ficou um monte de terra agitilhada com o rio Zero e medonso Deixa eu ver se eu saio Se eu saio para uma festa, não gosto da brincadeira Se entro na bebedeira, endosso o couro da testa Lá a comida não presta, a água mesmo que pia Se a cama da farmacia, tudo do lado de fora Que é onde a tristeza morre depois da vida Isso aqui foi intrigosa Ele, não, não Não é dessas coisas Não é dessas coisas